Música Os irmãos do Pai do Senhor, bem-nos, estamos bem com Jesus, por até que Deus nos cuidar, né? Samuel diz, até que nos ajudou o Senhor e Ele está estudando mesmo, por isso nós estamos grátis a Ele, devemos a Ele, a nossa gratidão, mesmo em tudo, devemos dar graças a Deus, em tudo, mesmo, aleluia, louvado seja o Senhor, sempre vivendo, gostaríamos, vamos abrir isso aqui em Apóstolo, que é o seu breve, o nosso espaço, né? E eu, a gente que trabalha, o mesmo, em Apóstolo, no capítulo 16, versículo 21 de Anjos, aqui, até o versículo 24 de Anjos, e nos dispõe, o chume que hoje é triste nos receber, nem praticar triste que somos humanos. E a multidão nos levantou, unida contra eles, e outros agitados, ele, na grande dia a veste, mandaram enfrentá-lo com vaga. E, havendo-lhe dado muitos ações, outros avançaram na prisão, mandando-o a outro carcereiro que nos guardasse com os segurantes, o qual, havendo recebido da ordem, os lançou de cárcere do interior, e lhe segurou, e segurou os seus testes de trono. Amém? Somente esses versículos. Irmãos, nós temos aqui, Paulo, Apóstolo, sérgio do Senhor Jesus. Aquele ano, perseguia o povo de Deus, para que o povo de Deus, não pregasse o Evangelho. Para que o povo de Deus, não levasse a tal conhecimento, a devidas pessoas, por qual, havendo, então, Paulo, para quem não sabe, é que ele é o meu português. E, aprendeu muito, Paulo, se dependessem de sabedoria terreno, Paulo não seria um dos mais raros. Então, Paulo, muitas vezes, ele perseguiu o povo de Deus, de uma tal forma, que também permitiu que os seus servidores, asmentassem aquele povo que levava o Evangelho, que plegava o Evangelho. Mas, uma coisa, eu quero trazer o começo dentro de vocês. Mal sabia, Paulo, que Deus tinha um plano na vida de você. Mal sabe a Deus que maldiza de você, e que às vezes você até pensa que você não é nada, e que você não sabe nada. Eu quero te dizer, mal pensarei esses que Deus pede um plano na tua vida também. Deus assim faz com aquele que Ele, aleluia, muitas vezes, deixa as pessoas se decepcionarem. Não com Deus, mas sim com os homens. Por estar acreditado, será esse aquele? Por isso que eu gosto de mim, quando Paulo fala, fiz de pouco para ganhar os pontos, fiz de fraco para ganhar os pontos, fiz de fraco para ganhar os pontos, fiz de forte para ganhar os pontos, fiz de forte para ganhar os pontos. Aleluia. Eu vejo aqui que Paulo entramos, quando foi alcançado pelo próprio Deus, que o caminho de Damasco, e o povo era o Evangelho, ele foi para cercar, para que aquele povo não avançasse. A Bíblia diz que o rei se tornou o amor da glória de Deus, cercou Paulo, você está cercando o povo, que vai na tua homogénea, eu estou aqui à tua frente. A Bíblia diz que o rei se tornou o amor da glória de Deus, deixou Paulo o céu, mas Paulo ficou inconsciente, e Jesus o que disse para ele? Paulo, sou eu quem que percebe, sou eu quem que percebe. A Bíblia diz que o rei se tornou o amor da glória de Deus, porque não é fácil, ninguém supera a glória de Deus. E agora, Paulo, aleluia, exalve. Paulo, agora não é necessário de homem, quando vai ganhar a glória de Deus, o próprio Deus o herdou. Então, diga um dia que fala, não tem coração curta a Deus, porque quando tem coração curta a Deus, o homem fala, o céu vai dançar, e ele não, entende? Quando ele não perdeu, não vai encontrar com ele. Quer dizer, nesta noite, não espero que Deus fale com o rei, mas que seja o seu ouvinte, aleluia, nesta noite, de entregar verdadeiramente o seu coração para Deus, e deixar que Deus venha fazer com você também, como eu acho, que Deus venha fazer com você, um herói, um grande, um grande palavra do Senhor, que venha rezar na vida, ao lado do reino do Senhor, porque é que foi a solução de Paulo. Paulo agora foi salvo, Paulo agora vai à cidade de Aleluia, vai à cidade de Damasco, e não vai mais aleluia, não vai perder, não vai sair, mas a gente já vai errar pelas mãos, e já vai errar pelas mãos, pelas mãos dos apóstolos de si. Até Jesus diz para a minha, na minha joia, até a cidade de Paulo, a rua da rua, e ora para Paulo, porque certa feita já deve ficar olhando pela festa, e a Aleluia não é o obrigado, não vai Southam, eu come lá, você viu, esse que tem afrontado o teu povo, esse que tem judiado o teu povo, vai lá, porque ele é para mim, isso é muito lindo. Não sei pra quem é isso, eu digo, Aleluia, não vale convalecido no nome do Senhor, de repente a Aleluia, está sendo a vontade de Deus pra o Senhor, ouviu a humanidade, o Senhor tem que ir, E a Aleluia vai, chega lá Paulo se abriu, porém A igreja estava cego E quando então a Aleluia Chegou e colocou as mãos sobre ele Começou a orar Aleluia, a Bíblia disse E Paulo, Aleluia Saiu, caímos no outro Disposto com a escama E Paulo, Aleluia, naquele momento Foi curado Aquele momento foi cheio do Espírito Santo Aleluia, louvado Senhor Deus E agora nada mais segura Paulo Ninguém mais se pode perder Paulo Paulo foi cheio do Espírito Santo Paulo recebeu verdadeiramente uma transgraça Paulo recebeu verdadeiramente A graça Paulo recebeu verdadeiramente A sabidurinha E aí eu tinha, eu tinha sabidurina Mas eu não queria sabidurinha espiritual Agora Paulo está cheio Aleluia Você Eu vou com o cara do coração De evangelizar A presença da aula Aleluia Que está presa Que está abissada Eu vou com o inimigo Eu vou com o adversário Ninguém mais vai parar Paulo Paulo recebeu Aleluia Uma porção de orada Ao mesmo tempo de Deus Agora Paulo Agora vem a evangelizar Paulo é a sua vida Aleluia Por amor A salva Assim como eu tenho a sua vida Por amor a mim Por amor a você que vai ficar sabendo Como também A gente põe Aleluia Em sofrer Por amor De Jesus E por amor As almas Cantou-se o lucro daquele povo A Bíblia diz aqui Os versículos atrás Diz que cantou o lucro daquele povo Certamente Palavra é muito lucro Ou até para não ser de honra de ele Dava lucro Aleluia Aquele povo Passar Que nos encanta Nem a triste Mesmo Aleluia Louvado Senhor Deus Agora Paulo Vai fazer o mundo E recompensa Para o reino de Deus Para o reino de Deus Mas custou A alunce Custou A palavra de Deus aqui Que Paulo Agora vai ser preso Paulo vai ser Ajudar Paulo vai ser Ajudar Em praça Pública Como se fosse Uma pessoa Desqualificada Uma pessoa Despedecedora Paulo vai ser Disposto Aleluia Assim como Tem que mentir Mas Paulo vai Por amor A palavra de Deus Ele vai Ele vai ser 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 Mas é outra coisa Ele jamais vai negar O amor de Deus Jamais ele vai negar O doido de Deus E a Bíblia diz Que agora Mandaram Prende em Paulo E Paulo vai ser Cristo E quem que mandou Ele que ordenou Que ele fosse Que aquele Deus fosse preso E que fosse preso Com muitas Seguranças Com muitas Seguranças Chegaram até lá Que não Marraram Que despederam Um troco E o aço Acho que não foi fácil Eu imagino Você não foi fácil Na noite Foi uma coisa terrível Aleluia E veja agora Palma Escrita 3 Quem sabe O meu pensamento Se possui É o ponto Eu sinto O Deus Todo-Toderoso O Deus Filho O Deus Tem que ouvir Sobre o céu e a terra Sobre todos os seres Ventes Ser humanos De fim E eu aqui Nessa situação Eu Fico em conta Com Deus Eu fiz Ventes De Deus E agora O Estado Quem sabe Poderia falar Assim Demensa Por qual Nós não Somos 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 Humanos Somos Temos carne Temos coração Sentimental Isso E por razão De um pouco Se vai em nada Nós estamos Murmurando Estamos Reclamando E por isso Que por aqui Mas Paulo Aleluia Devido a tudo Que aconteceu Paulo estava Guardando E cantando E cantando O nome do Senhor Mesmo naquela Cadê E naquela prisão Paulo estava Dindo Aleluia Inovando Inovando E glorificando Como o Senhor Porque Não vai É a mesma Que ele Reclamar Quem sabe Que ele Queria Alguém lá Que estava Passando Por muito Mais africão Do que ele E Paulo E Paulo E Paul E Silas Estava Então Cheio Da opção De Deus Mesmo Aceitados Filhos Mas cheio Da graça De Deus É melhor Que nós É melhor Que nós Apagos A Deus Aleluia Que tanto Em Deus Certo Deus Descobriu Contou E remorra O que aconteceu Naquele momento E a Bíblia Diz Aleluia Que os homicestes Todos caíram Aleluia E as portas Aleluia Abriam Aleluia E o nome do Senhor Foi jogado E o que caiu Aleluia Aleluia Pessoas que necessitavam Precisavam Aleluia Da libertação Da transformação Eu quero viver Esta noite Também Pessoas que estão Ao seu lado Pessoas que convivam Você Aleluia Nunca quer esse espírito Me espia Que você É melhor O Senhor Deus E você Também é Especial Você também Pichado Aleluia Não importa A situação Do que vive Do que fala De você E o que eu digo É o que está mostrando Esta noite É o que está mostrando A consciência Especial A Deus Aleluia A consciência Especial A Deus Aleluia Como fala Que o conhecimento É o nome do Senhor Mas há uma necessidade É de buscar A paz De viver A verdade De receber A graça De receber O poder De receber Aleluia Ao São Espírito Santo De Deus Da vida Eu fico Pensando Para mim Quanto Sou 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 Mas Não há Dois Eu espero De qualquer vez Porque Não Serviu Nem Pecado Nem A A Luta No dia a dia Nem As Percebições Eles foram Fiel Até a morte Sobre Feio A morte Não tiveram Vida Faixa Antes E muitas Várias As pessoas Que viram Da igreja Nós vamos ter Uma rua Vai vir Dando Para nós Vamos Deitar E pronto Vai Vim A gente Não Se não fosse assim O que é que o Paulo Terei de ver No mundo Terei Avisões Mas tem O homem E abenço O mundo Nós também Se não Vamos ser O nome Seja Tudo Nós também Vamos ser Aleluia Se eu fosse Aqui Nesta Pesceira O que já Passou O que já Aconteceu O que eu Eu Dei Também Irmãos Olha aqui Quando vocês falam Assim Algo Só vai Que bora Porque Não adianta Tudo isso Mas Não acontece Quando eu vim Para a igreja Bem Da que Tive Né Eu vim Da igreja Eu não tinha Nada Não tinha Eu não tinha Como fazer nada Mas era uma crise Muito pior Que essa Viu Não tinha Gás Cabou o gás Todos os dias Tive Na minha batata Na minha batata De inchada Sabe Que é Inchada Inchada E cabou O gás Eu faleci De novo Perdi Uma rússia De novo De maverna De novo E ontem Fala O que é Agora Vou lá Falar Com o papai Que é de gás Que é de Abre E vai Aprender E sabe Que ele Trabalha No topo Né Falei Que a minha esposa Eu não Não peguei É bom Minhas Mas Acabou O gás Eu não Falei Eu Tive Eu Eu Tive 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 Eu Tive 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 Meu Deus Eu Falei Eu Falei Eu Falei Meu Deus Falei Meu Deus Falei Meu Deus A Bíblia Por palavra Fala Que o Senhor Era aquele Que subia A necessidade Seu Eu estava Sem trabalho Agora O Senhor Já fui Eu No quarto Do trabalho Senhor O Senhor E também Provenha A mim O gás Que o que nós O que nós Pôs a ter Nunca Pega Você Me O Senhor Provenha A mim Não É mentira Não É verdade O que eu Estou falando Eu fui No pujão Já tinha Acabado Já Minha amiga Chegou a massa Com a ele E foi Coimido de areia Ele sabe Aquele Coimido de areia Ele vai ser Deus Vai estar No lugar Então Chegou Ele Trabalhou Quase Do Aquele Aquele Gai Que Trabalhou Quase De Para A Loura E Jesus Jesus Nosso 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 esse Deus que eu sigo, esse Deus que você é amigo, serve, esse Deus que consegue crer, esse Deus que tem problema, ele se luta para as nossas necessidades, sim, qual é o seu problema, qual é a sua luta, mais uma dificuldade, qual é a sua perseguição esta noite Aleluia, eu quero te dizer, que por maior certeza, a sua perseguição, não é um terço de qual o pastor, nem, e eu te convido esta noite, como certo de Deus, embora, sou pecador, tem uma coisa nisso, eu creio em Deus, Aleluia, eu creio em Deus que cura, eu creio em Deus que cura, eu creio em Deus que cura a necessidade, eu quero te convidar esta noite para a minha frente, eu vou lá, e por favor, me dê uma certeza de que Deus vai me perdi, Aleluia, a minha vida, vai me dar um lado, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Aleluia, quantas provas já passei, mas pior coisa, Deus não me deixou Eu vou envergonhar, que Deus possa se dete, Deus tem inspecção, Deus tem inspecção e Deus tem inspecção e eu quero te convidar, bem para a minha frente, nessa noite, eu vou orar, e por favor, que Deus venha, Aleluia, visitar o teu lado, o teu família, entrar com a providência, wis. Que é a invernidade, eu tenho certeza, que você vai sair dessa noite, tem inspecção e eu vou orar, e por favor, que Deus venha, Aleluia, visitar o teu lado, a tua família, entrar com alguma providência, que você tenha invernidade, eu tenho certeza, que você vai aceitar, Eu acordeci o nome do Senhor para todo o Senhor. Irmãos, isso aconteceu no ano passado. E Jesus nos chamou para isso. Para isso, Ele disse que colocaram-nos em suas mãos, ou de grandes portões, ou de grandes portões. Aleluia. Então, eu vi, não estou tirando de tudo isso, né? Mas o nosso Deus que está aqui, o nosso Deus que está aqui, tirou o chile desta noite do meu pai, que você é livre, que se perdou pela mão. Não, Ele está aqui e Ele tem poder. Sim, Ele tem poder. Eu adiro com voz e sentado, e se eu quero do meu coração, Ele tem poder. E Ele vai, e termina a tua vida com as todas. Se Ele está, não vai curar. Deixa que o Senhor vai curar. E Ele já está, não, não. Ele já está, não, Ele já está, não, 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 não. Ele já está, não, não, não. Ele já está, não. Ele já está, não. Ele, eu posso très, não, 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 não e também, euno, Deus do Senhor. Não, não. Han menimo como um bom, Não, 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 não. Erin, você não vê todo esse coração. Vamos lá, não vamos lá, estão tudo isso. e Deus vai nos fazer a nova, a nova, a nova construção de Cristo, faz a obra do evento, curando-se de transformando-se de� esse time. Amém! Então, os Palavra de Jardim é a palavra da proposta do que estas pessoas truam a ir com a nossa sociedade daquela noite. Política! Os Palavra de Jardim são os nossos alunos. Eu vou mandar, o Palavra de Jardim que manda um palavir, o Palavra de Jardim que se calou o seu coração, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.